Vamos falar com a vizinha. Ah, normal. Os caras vão estar a errar uma, cara. Parece que está para a cara... Não te traz sossego nem perdão. Isso de fazer em contenção. Isso é só se fazer bem. Quando houver passagem para a liberdade. Quando enfim quiseres não te importar. Com o dia dos pais sempre viver. Talvez sejas tu quem vai crescer. Não deixas se desistir. Vá, não dá. Vá, não dá, não dá. Vá! Vá. Vá! Vá! Obrigado.